Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença aqui. Vamos falar do estado do Pará, município de Breu Branco, área total 1.587 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão, excelente para cria, recria e engorda. Área aberta 890 hectares em pastagens com diversas divisões de pastos. Área com capacidade para até mil cabeças de gado de inverno a verão. Reserva legal 580 hectares mais APPs. Altitude 110 metros, uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 20 a 30%. Tipo de solo, terra amarela avermelhada e terra mista. Índice pluviométrico é o que tem de melhor. 1.900 milímetros a 2.200 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes e dois rios que cortam a fazenda. Logística 17 km do asfalto. A propriedade fica em uma localização estratégica. Próximo do porto de Barcarena, com a bela estrada de escoamento para grãos. Bem feitorias, casa, sede, curral completo, energia elétrica e secas precisando de reformas. Documentação regularizada, parte titulada e parte com gel e car. Preço por hectare, 5.166 reais. Uma pechincha. Preço total, 8 milhões e 200 mil reais. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.